Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah Vai, vai bater saudade, vai, vai doer no peito, vai E quando eu tento te esquecer o coração grita você, vai Vai, vai bater saudade, vai, vai doer no peito, vai E quando eu peço pra esquecer, eu rezo e choro por você ainda mais E agora sem você, é duro de entender Que tudo se perdeu, lembrar você e eu Me bate o desespero, amor, sinta o seu cheiro Lembrança de nós dois e tudo que se foi E o nosso lençol, as suas digitais Nossa primeira vez, teu cheiro e muito mais Se tudo tem resposta, então me diz porquê Que mesmo tão distante eu faço planos com você Vai, vai bater saudade, vai, vai doer no peito, vai E quando eu tento te esquecer, o coração grita você Vai, vai bater saudade, vai, vai doer no peito, vai E quando eu peço pra esquecer, eu rezo e choro por você ainda mais Oh 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 É duro de entender que tudo se perdeu, lembrar você e eu Me bate o desespero, amor sim do seu cheiro Lembrança de nós dois e tudo que se foi No nosso lençol, as suas digitais Nossa primeira vez, teu cheiro e muito mais Se tudo tem resposta, então me diz porquê Que mesmo tão distante eu faço planos com você Vai, vai bater saudade, vai Vai doer o peito, vai E quando eu tento te esquecer, o coração grita a você Vai, vai bater saudade, vai Vai doer o peito, vai E quando eu peço pra esquecer, eu rezo e choro por você ainda mais Oh 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 Legenda Adriana Zanotto